Em nota publicada na tarde desta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Casa Civil confirmou o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais no dia 4 de março. O decreto do governador Ronaldo Caiado será publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás amanhã. Além da folga na segunda-feira de carnaval, ficou estabelecido que o expediente no dia 6 de março, quarta-feira de cinzas, deve iniciar às duas horas da tarde. O decreto exclui da folga os serviços indispensáveis, unidades de saúde, polícia civil, militar e corpo de bombeiros.